E aí pessoal, me desculpem a minha voz, tá? Tô bem mal, mas também não vou deixar de gravar, né? E eu assisti Confidencial de 2006, não sei como, mas esse filme me passou batido por muitos e muitos anos. E ele tem um elenco muito recheado, eu não sei como que eu não via antes. A gente tem o Toby Jones como um excêntrico escritor que, na verdade, ele é um escritor da vida real, que é o Truman Capote, a Sandra Bullock e a Nelly Harper Lee, que também é uma escritora da vida real, o Daniel Craig é o Perry Smith, que é um assassino da vida real, a Sigourney Rivers também é daí parte de uma socialite, a Giffy Peltrum também, a Isabelle Rossellini, nossa gente, sério, tem muita gente nesse filme, o Jeff Daniels também, quem mais? A Julia Stevenson, sério, muitas pessoas famosas num filme só. Quando começou a dar o elenco ali, eu pensei em meu Deus. E a história é que em 54, esse escritor, o Truman, ele vai ao Kansas pra investigar um assassinato que aconteceu. Ele escrevia pra uma das revistas mais famosas da época e ele vai lá sondar pra ver o que aconteceu, né, conversar com as pessoas próximas pra entender o porquê do assassinato, quem matou, e ele vai visitar na cadeia esses dois assassinos. A questão é que dura mais de seis anos e origina a sua obra-prima, esse livro que foi tipo um livro-reportagem que é o A Sangue Frio, que imagina só, né, seis anos produzindo isso, e aí ele ficou na cela com os bandidos e até desenvolveu um certo relacionamento com um dos bandidos. Então, se vocês procurarem, tem esse livro, é um livro de 1965, tem quase 500 páginas, e é realmente, assim, um filme que vale a pena, gostei bastante, assim, é bem entusiasmador, assim, as coisas que vai acontecendo, bem interessante.